Olá, boa tarde. Tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma palestra do programa, do Mais Palestras. Hoje nós vamos começar o ciclo de 2021, o ciclo dedicado às histórias brasileiras, no programa que é coordenado pelo André Mesquita. Hoje a gente começa com a palestra da Lúcia Klux-Tunf, que estará já já aqui comigo. O museu se encontra fechado atualmente, mas a gente segue com a nossa programação online. Vocês podem acompanhar, a gente anuncia tudo nas nossas mídias sociais, incluindo o Instagram. Lúcia, você pode vir aqui comigo. A Lúcia Klux-Tunf é pesquisadora, pós-doutoranda junto ao Departamento de Artes Plásticas da ECA USP, e Affiliated Scholar do Brasil Lab na Princeton University. Ela é mestre doutora pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre história da arte, cultura visual no Brasil, século 19 e 20. Ganhadora do prêmio Antônio Cândido de Melhor Tese em Humanidades pela Latin American Studies Association, Brasil Section. Co-autora do livro Batalha do Havaí, A Beleza da Barbárie, vencedor do prêmio de Melhor Livro de História de Ciências Sociais da Academia Brasileira de Letras. E é sobre isso que ela vai nos falar hoje com a palestra em título A Batalha do Havaí, uma pintura contemporânea do Porvir. Muito obrigada, Lúcia, por estar aqui conosco. E eu vou te deixar aqui. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao MASP pelo convite em nome do Adriano Pedrosa, o diretor artístico do museu, do André Mesquita, curador do museu e também da Laura, assistente curatorial, que está com a gente, está acompanhando aqui, mediando essa palestra. Queria agradecer também a quem nos assiste nesse momento, em meio a um cenário tão desolador, há tempos tão difíceis no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil. É importante que a gente possa resistir, mantendo acesa a chama da esperança por tempos melhores e por tempos melhores que virão, eu não tenho dúvidas, a partir do avanço e do apoio à pesquisa, à ciência, à universidade pública, à cultura e à arte também. A pesquisa que eu vou apresentar aqui nessa tarde, ela é fruto da universidade pública, a universidade que me formou no mestrado e doutorado, como a Laura já apresentou, em que eu fui bolsista, FAPESP e CAPES. Então, um financiamento público que apoiou essa pesquisa e que apoia as pesquisas de tanta gente no Brasil e que tem sido tão desmontado nesse período recente, ataques ao financiamento da educação, da universidade, da pesquisa, que a gente precisa combater, afirmando essa importância em eventos como esse de hoje. O meu mestrado na Universidade de São Paulo foi a respeito da pintura de história do Antônio Parreiras, um artista que pinta na virada dos séculos 19 e 20 e que faz uma pintura de história em diálogo, enfim, no momento da Primeira República no Brasil. Durante o mestrado, eu fui convidada pela professora Lídia Schwartz, que é também curadora assistente do Museu de Arte de São Paulo, para escrever um livro em coautoria com ela e com Carlos Lima Júnior, que é o livro A Batalha do Havaí, A Beleza da Barbárie, sobre o qual a Laura se referiu. Esse livro, lançado em 2013, instigou a que eu continuasse a pesquisar, então, no doutorado, a cultura visual da guerra do Paraguai, que é o tema que eu desenvolvi ao longo do doutorado, que eu apresento na minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, chamada Fragmentos de Guerra, a cultura visual da guerra contra o Paraguai, e, enfim, um tema sobre o qual eu tenho ainda hoje me detido. Então, o que eu vou apresentar aqui é, em grande parte, fruto dessa pesquisa coletiva com a Lili e com o Carlos, apresentada no livro e também desenvolvida posteriormente no meu doutorado, que, enfim, está à disposição para quem quiser conhecer no banco de teses da USP. É importante dizer que comentar essa pintura, a Batalha do Havaí, é uma das pinturas mais comentadas da história da arte brasileira. Pedro Américo é um dos artistas mais conhecidos, com certeza, é o grande nome, ombreado talvez a Vitor Meirelles, enfim, a Araújo Porto Alegre, a outros artistas, mas um dos grandes nomes da arte brasileira do século XIX. E comentar, então, essa pintura sempre remete e sempre vai, enfim, ecoar uma série de pesquisadores que já se detiveram sobre ela. Ainda assim, como eu pretendo demonstrar, ou como eu pretendo, em diálogo com vocês, tentar demonstrar, essa pintura é tão cheia de camadas, ela é tão cheia não só de planos visuais, mas também de camadas temporais, de significados que a permitem ser reanalisada e reobservada, enfim, retrabalhada constantemente, mantendo sempre, enfim, essa pintura viva e esse tema presente e em diálogos com os diferentes momentos da história do país. Então, sem mais demoras, vamos à Batalha do Havaí, de Pedro Américo, essa pintura que, enfim, está aí na tela apresentada para vocês. Uma pintura de dimensões monumentais, ela tem cerca de 60 metros quadrados com a moldura, ela mede 10 metros por 6 de altura, uma pintura colocada nessa moldura que também é sempre importante destacar e por isso essa imagem fiz questão de trazê-la com esse grande emblema de Pedro II, um emblema que tem o P2 destacado sobre ela e que é, em grande medida, uma assinatura dessa tela, uma tela que foi encomendada pelo Império Brasileiro, foi encomendada, então, portanto, no segundo reinado por Pedro II, pelo imperador Pedro II e uma pintura que se remete a um episódio da Guerra do Paraguai. A Batalha do Havaí foi encomendada pelo Ministério do Império a Pedro Américo em 1872, dois anos após o término da Guerra do Paraguai. a Guerra do Paraguai, falando em muitas breves linhas, foi o maior conflito bélico da história do Brasil, o Brasil que teve tantas guerras, um país que não é pacífico como hoje já bem sabemos, um país que teve muitos conflitos internos, que teve muitos conflitos civis, muita resistência popular, resistência indígena, resistência negra, e que teve, na Guerra do Paraguai, o principal evento bélico internacional na sua história. A Guerra do Paraguai ocorreu entre dezembro de 1864 e março de 1870 e opôs a Tríplice Aliança, conformada por Brasil, Argentina e Uruguai, ao Paraguai. Foi uma guerra, enfim, cheia de meandros, sobre os quais vamos eventualmente falar aqui no que diz respeito à tela, mas uma guerra que se desencadeou a partir de tensões regionais, tensões de fronteira, que por muito tempo, enfim, estiveram vigentes na região do Prata, na região sul do Brasil, nessa região do Prata, envolvendo interesses sobre o direito de navegações dos rios. Então, essencialmente, uma guerra sobre fronteiras, sobre direito de navegação, uma guerra cujo interesse central estava voltado ao direito de navegação no rio Paraguai, deságua no Atlântico e que, então, permitiria, que é o que permite o transporte, o comércio dessa região com o mundo. Então, uma guerra, enfim, que matou cerca de 50 mil brasileiros. Os números não são exatos, não há um número preciso sobre as mortes na Guerra do Paraguai, mas estima-se que cerca de 200 mil brasileiros foram enviados ao Front. Desses, 50 mil morreram. Não há um número sobre quantos paraguaios morreram, porque não havia sido feito um censo no Paraguai antes da guerra, então não se sabe qual era a população total do Paraguai antes da guerra, mas estima-se que cerca de 80% dos homens paraguaios foram mortos ou morreram no conflito. Uma parte grande dessas mortes do conflito se deu por doenças como a cólera. Então, nem todas as mortes não foram em confronto, mas teve uma mortandade muito grande por doenças como a cólera. E a Guerra do Paraguai, então, que foi o maior confronto bélico da história do Brasil, matou 50 mil brasileiros e hoje, essa pandemia que estamos vivendo, como bem sabemos, já estamos quase chegando à marca dos 300 mil brasileiros mortos. Em dois anos, a Guerra do Paraguai matou 50 mil ao longo de cinco anos. Mas esse confronto, voltando então à nossa tela, a Batalha do Havaí aconteceu na fase final da Guerra do Paraguai. Acontece essa batalha, ocorreu em 11 de dezembro de 1868 e é considerada a grande última batalha da Guerra do Paraguai. É um momento áudio da chamada Dezembrada, que é um conjunto de batalhas ocorridas em dezembro de 1868 e a Batalha do Havaí foi o momento em que, enfim, a guerra foi efetivamente vencida pela Tríplice Aliança, foi vencida pelos exércitos da Tríplice Aliança, a partir dela os exércitos paraguaios já não tinham mais como resistir. Então foi só questão de tempo até que a Assunção foi conquistada em janeiro de 1869 e depois Solano Lopes foi morto em março de 1870. Essa batalha representada por Pedro Américo, Pedro Américo recebeu então em 1872 uma encomenda para pintar uma grande pintura de história para o Império Brasileiro. Pedro II gostaria que fosse sobre um outro tema, sobre uma outra batalha ocorrida nos tempos coloniais, a Batalha de Guararapes, mas Pedro Américo disse que não, que ele gostaria de pintar uma batalha da Guerra do Paraguai e foi ele que escolheu esse tema da Batalha do Havaí. Pedro Américo, esse artista que nesse momento já era um artista reconhecido, professor da Academia Imperial de Belas Artes, já havia apresentado uma primeira pintura sobre a Guerra do Paraguai anos antes, uma pintura chamada Batalha de Campo Grande, e vivia em Florença, na Itália, quando pintou a Batalha do Havaí durante cinco anos, entre 1872 e 1877. Essa tela, essa pintura de 60 metros quadrados, é uma pintura que não se permite apreender em um só olhar. Eu convido vocês a olharem para essa tela, aqueles que conhecem, que já tiveram a oportunidade de vê-la no Museu Nacional de Belas Artes, que possam entrar nesse turbilhão, nesse grande espiral de guerra, de sangue, de confusão a qual Pedro Américo nos convida a partir dessas nuvens, desse céu turvo que faz um movimento elíptico e nos faz olhar essa tela quase que numa espiral, olhando cada vez mais para dentro dela, vinda do primeiro plano até os planos mais afastados, numa série de acontecimentos que ocorrem de forma simultânea, fazendo dessa pintura quase que um filme. A gente pode imaginar, enfim, um evento, eventos simultâneos ou uma história em quadrinhos, se quiserem, são várias ações acontecendo ao mesmo tempo em que o movimento elíptico de espiral vai nos levando a conhecer pouco a pouco, como nós vamos ver aqui. Essa pintura, eu trouxe essa fotografia para que a gente possa ver a escala dela em relação ao observador. As figuras são pintadas em tamanho real e algumas até, enfim, em tamanho bastante expressivo, como a gente pode ver aqui. Essa é a pintura colocada nesse salão, no salão do século XIX, na galeria de pinturas do século XIX, no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, na Cinelândia, junto à Batalha de Guararapes, no outro lado, como nós vamos conversar ainda mais para frente. E essa foto é através da qual eu convido a gente a entrar na tela. Esse é um banco, que até hoje é colocado na frente dessa pintura, que nos faz olhar centralmente, vamos nos imaginar nesse mesmo ponto de vista dessa visitante do museu, e entrar na tela, então, a partir do centro dela. Peço que percebam, imaginem o olhar dessa visitante exatamente a esse ponto colocado aqui, o ponto central do primeiro plano da tela, pelo qual nós vamos ingressar nesta imagem. Esse paraguaio desnudo, de torso nu, de costas, com o boné, com a faixa tricolor que o caracteriza como paraguaio, está encarando aquele que vai lhe matar. A gente ingressa na tela, a gente ingressa nesse cenário de batalhas criado por Pedro Américo a partir desse paraguaio que está na iminência da morte, porque a bala que vai lhe matar já foi disparada, ele ainda está de pé, mas a gente pode imaginá-lo já caído como seu companheiro ao lado, aqui caído, e é assim que nós somos convidados por Américo, então, a ingressar na batalha, na iminência da morte, no centro, no ápice da violência. Violência essa que é vislumbrada pelo próprio pintor, colocado também no exato ponto em que as duas, se nós traçássemos aqui, imaginando duas grandes linhas transversais vindas dos cantos superiores da tela, esse centro da tela, nos leva diretamente ao autorretrato do pintor. Pedro Américo não assina a Batalha do Havaí, mas ele assina se colocando na tela, se autorretratando, bem nesse centro da imagem, com esses olhos arregalados, olhos de terror, que nos levam para dentro desse ambiente. Então, depois do Paraguaio de Costas, o olhar de Pedro Américo nos carrega para esse ambiente de terror, de uma tela que é feita sobre o olhar. A Batalha do Havaí, como pretendo apresentar, ela discute o olhar. Esse momento do século XIX, as novas tecnologias da imagem, a fotografia, a imprensa ilustrada, a litografia, estavam em pleno desenvolvimento, as novas técnicas do olhar, estavam no auge dos acontecimentos e mudando todos os dias. E o olhar era um fato importante e pensado muito nessa época. E Pedro Américo faz e demonstra, nos faz entender o quanto a guerra e o quanto esse momento são voltados ao olhar. O olhar de terror do pintor que nos recebe nesse campo de batalha. O olhar afastado do comandante que aponta a batalha de sangue frio, de roupa aberta, enfim, com o uniforme aberto, como nós vamos ver mais para frente. Olhando para a batalha à distância de binóculo. Então, utilizando um instrumento para se ver, bastante afastado e de forma diferente do pintor que está ali no meio. O olhar da mira, o olhar atento da mira do oficial. O olhar de terror do soldado que no chão imagina e já vislumbra o seu destino. O olhar com sangue nos olhos que a gente vê do general Osório, que tem a boca machucada. Ele, de fato, levou um tiro nessa batalha e Pedro Américo o retrata com a boca sangrando. Um tiro que vai deixá-lo com o maxilar aleijado o resto da vida e vai acabar, enfim, de alguma forma levando à morte muito tempo depois. E Osório, o general Osório, no centro da batalha, como nós já vamos ver com esse olhar, enfim, instigado de quem comanda os seus soldados. Esse olhar corajoso, enfim, determinado dessa mãe que também já vamos identificar, agarrada ao seu filho em meio ao combate. O olhar de pânico, enfim, de desentendimento desses animais que foram jogados nesse campo de batalha. O olhar daqueles que pedem aos céus por uma boa morte ou daqueles que lutam ainda pelo seu país. O olhar daqueles que estão morrendo, do cego, do homem cego que já não pode ver, já não consegue mais ver, já não tem mais como ver. Então, esse homem, esse velho ancião cego jogado no meio do campo de batalha, ou aqueles que já não podem ver e que já, então, foram mortos, já não sobrevivem. essa pintura é uma pintura que nos leva a perceber o olhar. Pedro Américo se deteve no olhar dos seus personagens, fez do olhar um tema dessa pintura de batalha e nos leva a perceber a importância do olhar nesse momento no século 19 no Brasil. A Guerra do Paraguai foi responsável, foi durante a guerra. E, como sabemos, os momentos de guerra são momentos de grande desenvolvimento tecnológico. As guerras levam os países a investir em tecnologia, tecnologia bélica de informação, e as guerras são, até hoje, momentos de grande investimento e de desenvolvimento tecnológico e não foi diferente com a Guerra do Paraguai. Durante a Guerra do Paraguai, o Brasil viu, como eu já disse, se desenvolver tecnologias tecnologias de visão e tecnologias de impressão de imagem que fizeram, enfim, que tiveram consequências até os dias de hoje. Foi graças ao uso do balão, esse balão apresentado numa revista ilustrada da época de 1868, graças ao uso do balão como instrumento de observação, aqui o balão ampliado, nós vemos dentro desse balão há uma pessoa com um binóculo, com uma luneta. graças ao uso do balão é que foi possível aos brasileiros ter conhecimento do território paraguaio. Esse mapa, que para nós parece bastante simples, só foi conseguido, só foi escrito em 1868. O Brasil estava dentro do território paraguaio, estava lutando no território paraguaio já há muito tempo, e só com o uso da tecnologia do balão, só quando consegue se valer dessa tecnologia do balão é que esse olhar distante permitiu a construção de um mapa amplo daquele país que era até então desconhecido aos brasileiros. Então, a tecnologia do olhar permitiu o conhecimento dos mapas, a importância da luneta na construção desses mapas que antes eram desenhados a cada curva de rio, a cada avanço por terra dos exércitos é que se desenhava os mapas sem conseguir se ter essa visão elevada que o balão permitiu ao Brasil. O balão que foi visto com ironia pelos paraguaios, os paraguaios que aqui baixam as calças para o balão brasileiro, como quem diz, podem ver, enfim, fazem graça com o uso do balão, ainda que saibam que foi uma vitória, enfim, uma conquista importante, porque, não por acaso, em 1868, durante a Guerra do Paraguai, foi lançado o primeiro Atlas do Império do Brasil. Pela primeira vez, um conjunto de mapas do Império do Brasil, das fronteiras brasileiras, determinando então os limites da fronteira brasileira, foram, foi apresentado, foi construído durante a Guerra do Paraguai por Cândido Mendes, que aqui apresentado também, como a gente vê, não por acaso, representado numa imagem que remete a essa do mapa paraguaio. Então, conquistas de tecnologia, do olhar que foram construídas nesse processo. Assim como os álbuns de fotografia, que eu trago um deles, Lembrança do Paraguai, álbuns de fotografia que começam a circular nesse momento, a fotografia que começa a ser comercializada como imagem que podia ser comprada em lojas, em livrarias, em casas de estampa. Então, as novas tecnologias do olhar efervesciam e foram incorporadas por Pedro Américo nessa pintura tão cheia de camadas como vamos abordar. Pedro Américo, ele mesmo se utilizou largamente da fotografia para pintar o seu quadro. Essa é uma fotografia de um cavalo que pertence, pertenceu ao Pedro Américo, que a utilizou durante esse período da pintura da Batalha do Havaí e que a gente pode imaginar que ajudou o pintor a fazer escorços dos cavalos como esse aqui apresentado. Pedro Américo também, que se valeu da tradição da pintura, ao mesmo tempo que utilizava novas tecnologias, se valeu da tradição da pintura e faz desenhos e esboços conhecidos hoje que apoiaram a construção dessa sua pintura. E Pedro Américo, que também, nesse diálogo com a tradição artística, se baseou em uma série, citou, fez citações a uma série de pinturas conhecidas de grandes mestres da pintura europeia. Então, dentro da Batalha do Havaí, algumas cenas citam pinturas conhecidas de batalhas dos grandes artistas da tradição artística europeia. e Pedro Américo foi, então, bastante questionado por isso, pela audiência do seu tempo. A crítica chamou de plágios à pintura da Batalha do Havaí, como se ela tivesse sido composta a partir de plágios de outros pintores, como ela aparece retratada nessa charge de 1879, no momento da exposição da pintura à Batalha do Havaí, na exposição Nacional de Belas Artes. Aqui a gente vê o pintor Pedro Américo orquestrando como um maestro, dando diretrizes para que outros executassem a sua pintura nessa ironia de Ângelo Agostini retratando ou, enfim, representando o que a crítica artística de época falou sobre a pintura de Pedro Américo, então, como se fosse uma colagem de vários outros artistas do seu tempo. Esse esboço é um esboço que também acho muito interessante de pensar sobre a pintura Batalha do Havaí. É um esboço que, assim como os desenhos preparatórios da pintura, assim como uma série de fotografias, não só de cavalos, mas também dos personagens históricos retratados na Batalha do Havaí, esse esboço compõe os guardados do artista, compõe o arquivo de Pedro Américo que ajudou, lhe ajudou a compor a Batalha do Havaí. Esse é um esboço em, em, é um esboço de tamanho pequeno, num papel de tamanho como se fosse hoje um papel ofício e 30 por 20, aproximadamente, um esboço que não tem assinatura, mas que é possível afirmar que foi feito por Eduardo de Martino. Eduardo de Martino é um pintor italiano que, diferente de Pedro Américo, foi ao Paraguai durante a Guerra do Paraguai para que pudesse, a partir do seu próprio testemunho ocular, testemunho ocular é um termo muito importante nesse contexto, Eduardo de Martino foi ao Paraguai para pintar a partir do seu próprio testemunho ocular, cenas da guerra que ele retratou em uma série de pinturas que não vamos ter tempo aqui de ver, mas, principalmente, de marinhas, retratando as grandes batalhas navais da Guerra do Paraguai. Pedro Américo nunca foi ao Paraguai. Pedro Américo pintou essa batalha de Florença. Pedro Américo não conheceu os campos paraguaios, não conheceu o contexto bélico e pintou, ainda assim, essa sua grande tela monumental a partir, então, desses recursos, da tradição artística de fotografias, de relatos do exército que ele estudou largamente, e Pedro Américo, sabendo da importância do testemunho ocular, sabendo da importância do olhar a cena propriamente que ele não teve a oportunidade de fazer, pediu ajuda a esse artista que era seu amigo do seu círculo de convivência e que havia estado na Guerra do Paraguai e provavelmente esteve, inclusive, observando a própria Batalha do Havaí. Eduardo de Martino, então, prepara este esboço para Pedro Américo que eu vou querer apresentar de novo para que a gente pense ele junto da pintura do Pedro Américo aqui colocada do lado a lado, para que a gente perceba o quanto Pedro Américo valorizou o testemunho ocular de seu colega na hora de compor a Batalha do Havaí. Em cima do esboço, Eduardo de Martino escreveu em italiano, vou ler, note bene, né? Então, observe que este esboço corresponde à ação que ele deve interpretar, que tu deva interpretar como melhor quiser ou como melhor crer. Eduardo de Martino ainda coloca, sempre te aconselho a fazer triunfar a ação geral e, se possível, Osório. Então, o Eduardo de Martino que esteve presente na guerra, provavelmente, não sabemos, mas também esteve, estava no Paraguai no momento da Batalha do Havaí, faz esse esboço que apresenta um esquema de batalha em que coloca Caxias, Duque de Caxias aqui em primeiro plano, afastado da batalha à direita, General Osório no centro da batalha, aqui ele aponta feridos e mortos em primeiro plano e aqui o Barão do Triunfo com a sua cavalaria. Então, são esses os grandes núcleos que Eduardo de Martino aponta para Pedro Américo reproduzir. E, se a gente vê aqui o esboço junto da tela, nós podemos perceber que Pedro Américo respeitou em grande medida ou aceitou os conselhos de Eduardo de Martino, ainda que tenha invertido o esquema. Caxias, que aqui no Eduardo de Martino aparece à direita, está colocado Duque de Caxias e o estado maior da batalha, aqui afastado da guerra, afastado da ação da batalha, no caso de Américo à esquerda do quadro, General Osório no meio da fumaça, ou seja, no meio da confusão, como está aqui posto na tela de Pedro Américo, feridos e mortos em primeiro plano, como nós vamos ver aqui colocados, e o Barão do Triunfo, que aqui aparece à esquerda, aparece na direita da tela de Pedro Américo. Então, há uma inversão em relação ao lado de Caxias e Barão do Triunfo, mas é respeitado em grande medida esse esboço apresentado por Eduardo de Martino, e que Pedro Américo incorpora na sua composição, claro, criando com seus próprios pincéis. Lúcia, eu perdi seu áudio. Não estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Ai, desculpa, então. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui à tela, aqui nós temos, portanto, o general Osório, que aparece com algum destaque, ainda que nessa tela não haja um centro, como eu disse, são muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, a opção de Américo, foi tirar o centro, não há um herói, não há um centro heróico, há uma série de ações acontecendo simultaneamente, mas há um destaque dado, é importante reconhecer um destaque dado ao general Osório, que aparece aqui, aqui então, com um destaque bastante grande nessa composição. Duque de Caxias, para a gente identificar esse, agora nós vamos ver num detalhe, mas esse grupo, agrupamento aqui, do Estado Maior, olhando a distância, e por fim nós vamos chegar à Cavalaria do Barão do Triunfo, que se encontra aqui. Então, passando, esse é o Estado Maior, que aparece à esquerda da tela, general Osório, no centro à direita, e ao fundo o Barão do Triunfo e a Cavalaria. Eu gostaria de passar agora mais rápido por alguns aspectos que eu acho que a gente não pode deixar de perceber na pintura de Pedro Américo. Um deles é o contraste entre os brasileiros e os paraguaios. Como os brasileiros aparecem muito bem vestidos, os brasileiros com o uniforme completo, com o uniforme quase de gala, em cavalos, que também muito bem, enfim, com celas e toda a montagem muito preparada, enquanto os paraguaios aparecem com essas feições bárbaras. A guerra foi apresentada à população em geral, foi defendida pelo Império, pelo Império de Pedro II, como uma luta da civilização contra a barbárie. Foi apresentada, a Guerra do Paraguai foi apresentada como uma guerra civilizatória em que a derrota, derrotar Solano Lopes, significava libertar o povo paraguaio. E o povo paraguaio, então, os combatentes paraguaios são retratados por Américo como homens hercúleos, não são, então, derrotados, enfim, não são pessoas fragilizadas, eles são combatentes muito bem formados, mas sem roupas, com algum elemento, esse elemento místico que aparece nesses patuazes, enfim, nas suas caracterizações, aqui, mais evidente, um paraguaio que está roubando um cadáver, ele leva essa carteira de onde caem moedas, roubando um cadáver de um brasileiro, provavelmente, de torso desnudo e com o seu cantil feito de chifre, de bois. Aqui, o paraguaio, muito caracterizado, ele com toda a roupa, não mais desnudo, mas muito caracterizado em oposição aos brasileiros, que são muito brancos, os brasileiros a cavalo, os generais, os oficiais, são brancos, descendência europeia, e aqui, um indígena, guarani, caracterizado com a sua roupa e cavalgando sem sapatos, como lhe é bastante característico. Então, esse é um elemento interessante da tela de Américo, essa civilização versus barbárie que aparece na representação, ainda que não tire a integridade dos paraguaios. Outro aspecto interessante da gente perceber é na pintura, no canto direito, depois a gente volta a tela e eu mostro ela no contexto, desse núcleo, que é um núcleo da família paraguaia, são civis que estavam fugindo do confronto e foram como que pegos de surpresa, mas, na verdade, uma representação alegórica da população paraguaia civil que sofreu com o conflito, porque se 80% dos homens morreram em combate, a população de mulheres, crianças e velhos, que são aqui representados nesse núcleo, nessa carroça que tomba em meio à batalha, também sofreram muito. Aqui uma fotografia de famílias paraguaias junto a um hospital brasileiro, mulheres e crianças paraguaias, como aqueles retratados por Américo, aqui numa aproximação dessa mãe que tem os seus dois filhos agarrados a ela e que se agarra a esse bebê que já parece morto. Podemos notar pela cor da pele dele, dos braços, das pernas, como difere, branco, arrocheado, bastante diferente da mãe, do velho e das crianças que ainda vivem e tentam sobreviver a essa batalha. e essa mulher de peito desnudo nessa alegoria que a gente pode ver na tradição da história da arte, por exemplo, em Delacroix, na Liberdade Guiando o Povo, mas também nessa tela paraguaia que nós encontramos no Instituto de História e Museu Militar do Paraguai em Assunção durante nossa pesquisa. Também, de novo, essa alegoria, uma alegoria que remete a uma personagem real que viveu, que foi Ramonita Martínez, uma heroína paraguaia que lutou na Guerra do Paraguai. A mulher paraguaia que foi também, da mesma forma, homenageada, representada por Juan Manuel Blanes, um pintor de história uruguaio, aqui, uma pintura do mesmo ano da Batalha do Havaí, a paraguaia lamentando os seus mortos que aparece aqui o rosto de um homem coberto pela bandeira. Então, esse núcleo da família estava colocado aqui em primeiro plano à direita da pintura. E um último aspecto que eu gostaria de ressaltar sobre essa pintura agora se retrata, diz respeito à representação do soldado negro. Esse é um aspecto muito caro a mim, a minha pesquisa na pintura de Pedro Américo. Pedro Américo foi o primeiro artista, foi o artista brasileiro nessa tela da Batalha do Havaí que melhorou, que deu maior presença ao soldado negro nessa batalha. nós sabemos que uma parte enorme do contingente de soldados brasileiros foi formada por pretos e pardos, foi formada por uma população que foi enfeitida e foi, entrou para a história com uma ideia dos voluntários da pátria, mas que em grande medida, como sabemos hoje, escravizados foram obrigados a ir ao front ou foram ao front em troca de sua liberdade, uma vez que viravam soldados, uma vez que se fardavam, eles deixavam de ser escravos, não há escravo soldado, então junto das armas e da sua coragem, do seu sangue, eles ganhavam a liberdade e Pedro Américo retratou esses soldados negros em meio à batalha, ombreados aos oficiais e aos soldados brancos, dando então dignidade e dando, fazendo um discurso, eu acredito, bastante expressivo quanto a essa presença negra no exército brasileiro. Essa primeira cena é bem aqui à esquerda por onde a gente começa a ler a tela, junto a uma bandeira do Império Brasileiro, essa presença desse esquadrão ou enfim, desse conjunto de soldados negros aqui destacados por essa bandeira do Império. Assim como atrás do general Osório, que é uma figura de expressão nessa pintura, como eu me referi, como eu demonstrei, soldados negros aparecem também, mais uma vez, destacados aqui por essa fumaça que traz à frente essa pintura desse soldado, aqui também emoldurado pela espada do general Osório. Então, em lugares de destaque da tela há negros representados em meio, ombreados com dignidade e com coragem junto aos combatentes, aos soldados e aos oficiais brancos. Em primeiríssimo plano da tela, aqui junto àquele paraguaio que está na iminência da morte através de quem nós ingressamos na Batalha do Havaí, ao lado dele há esse escorso enorme de grandes proporções por estar em primeiríssimo plano. Ele é uma das pinturas de maior dimensão dessa tela e é um corpo negro estirado com o crânio aberto, um corpo negro desnudo, com um torso desnudo, de um paraguaio que morreu em combate e esse corpo negro foi muito comentado pela crítica de arte daquele momento. É muito interessante, talvez eu não consiga agora, nesse momento, podemos deixar para as perguntas para um segundo momento, continuar a, enfim, discorrer sobre o quanto a crítica expressou o entendimento da pintura dos negros na Batalha do Havaí, mas só para finalizar, então, essa minha exposição, eu gostaria de lembrar, enfim, de contar que a Batalha do Havaí foi apresentada na Exposição Nacional de Belas Artes de 1879 ao lado da Batalha de Guararapes de Vitor Meirelles, que é essa tela apresentada para vocês. Pedro Américo recebeu a encomenda de Pedro II de pintar essa cena, uma cena da Batalha de Guararapes que foi um evento ocorrido em 1600, no século XVII, no Brasil, um evento que remete, que era construído neste momento, como o evento em que se deu a amálgama do povo brasileiro conformado por europeus, indígenas e africanos. A Batalha de Guararapes, esse evento da Batalha de Guararapes reuniu três batalhões distintos, os batalhões dos Henriques, que era um batalhão de soldados negros representado aqui à esquerda da tela de Vitor Meirelles, um batalhão de soldados indígenas liderados por Felipe Camarão, representados aqui em primeiro plano à direita na tela de Meirelles, e os soldados europeus, enfim, o batalhão principal europeu que aparece aqui derrotando os holandeses naquele que foi o momento, enfim, de vitória e que teria sido o momento de amálgama do povo brasileiro, composto, portanto, de europeus, descendentes de europeus, descendentes de africanos e de indígenas, no que deu origem ao povo brasileiro. E Vitor Meirelles cumpriu essa encomenda do império e pintou esses três batalhões bastante divididos, como podemos perceber aqui. Os negros, o batalhão dos Henriques, está à esquerda da tela, no fundo, num plano mais de fundo, o batalhão de indígenas à direita, na tela, num plano, no primeiro plano, e ao centro, nesse ápice de uma triangulação com a espada alta, enfim, o comandante europeu, o comandante brasileiro do império aqui, ainda não império, da colônia, derrotando o inimigo, os invasores holandeses. Então, Vitor Meirelles fez essa composição bastante estática, com uma hierarquia rígida, bem definida e bem clara. A gente percebe que os negros estão em um lugar, os brancos em outros, indígenas em outros, não há uma mistura, não há essa amálgama que eles pretendem apresentar em discurso, porque a tela de Meirelles é uma tela muito estática, uma tela que a própria crítica de época leu como uma tela estática, que mais parece um carrossel, mais parecem soldadinhos de chumbo, porque são figuras que passam longe, é um outro tipo de pintura, uma outra tradição de pintura que passa longe daquele dinamismo expressivo da Batalha do Havaí. Quando postas lado a lado numa exposição, na Exposição Nacional de Belas Artes, a crítica de arte não pode deixar de fazer um embate a essas duas batalhas, as duas de tamanhos monumentais e que divergiam tanto quanto a sua forma. Aqui há uma charge em que a gente vê aqui a Batalha do Havaí com aquele núcleo da família e aqui Osório retratados e aqui a Batalha de Guararapes numa outra parede dessa Exposição Nacional e nós vemos os soldados fugindo da tela da Batalha do Havaí indo para a tela da Batalha de Guararapes que é muito mais calma, muito mais pacífica, então eles querem fugir daquela carnificina em direção àquela batalha que é na verdade uma brincadeira de criança. Enfim, para não me alongar muito mais nesse momento, eu apresento aqui, eu queria discutir, acho que dá muito pano para a manga, questões sobre essa representação do negro que Vitor Meirelles devolve ao Império Brasileiro aquilo que o Império queria, aquela encomenda em que negros, indígenas e descendentes europeus aparecem cada um respeitando a hierarquia que se pretendia que houvesse naquele momento, há os três juntos, mas sob a liderança muito clara de quem e, enfim, aqui uma discussão que podemos fazer que eu acredito que Pedro Américo tirou o negro desse lugar apartado em que nós vemos aqui uma fotografia da época da Guerra do Paraguai, o soldado negro é o único que aparece, a espada não é o que está em evidência, mas sim o trompete afastado dos outros soldados, então Pedro Américo coloca aqui uma procissão realizada em um acampamento brasileiro em 1868 em que a gente vê a proeminência de soldados negros no Exército Brasileiro, aqui uma charge ou enfim uma xilogravura publicada num jornal paraguaio durante a Guerra do Paraguai que representam os soldados brasileiros como escravos covardes que têm mais medo do chicote do que das armas, então essa foi uma tópica que durante toda a guerra envergonhou muito Pedro II, foi razão de vergonha do Império ter combatentes negros, foi uma questão muito controversa a decisão de deixar ou não escravizados se alistarem no Exército e aqui enfim no fim da guerra Ângelo Agostini apresenta essa charge que é tão enfim dolorosa pela realidade que ela que ela nos traz à tona de um soldado de um combatente negro que retorna dos campos de batalha e vê sua mãe sendo açoitada, então ele liberto porque foi liberto para lutar com decorado como herói de guerra e vendo sua mãe açoitada porque a escravidão continuava vigente no Brasil ao fim da guerra como sabemos ainda por mais 18 anos até a abolição e é isso que essa tela de Vitor Meirelles devolve essa paz essa paz racial então quer dizer que há as três raças que o Império queria emular como formadoras da sociedade brasileira mas as três raças respeitando respeitando uma hierarquia respeitando enfim uma ordem estabelecida pelos comandantes europeus enquanto na tela de Pedro Américo apresentada no mesmo ano a gente vê esse turbilhão essa confusão os soldados negros com destaque bastante grande ainda que no meio dessa tela não haja protagonismos nem de nem do general Osório nem de Duque de Caxias quanto mais dos soldados ao chão é possível perceber os espaços de destaque que Pedro Américo dá a esse conjunto de combatentes negros que aparece em primeiríssimo plano que aparecem junto a bandeira do Império à esquerda da tela que aparecem junto do general Osório e que aparecem principalmente circundando o autorretrato do próprio artista para acabar gostaria de me focar nos nos focar enfim nos levar a esse ponto de fuga da pintura que nos conduz a uma calmaria Pedro Américo parece enfim nos oferece no meio desse turbilhão dessa confusão de acontecimentos simultâneos Pedro Américo nos oferece esse ponto de fuga esse horizonte distante em que a calmaria o céu começa a se abrir as nuvens já não predominam e a calmaria então se oferece num futuro prometido pelo pós-guerra num futuro que o artista aponta porque a pintura dele devemos lembrar foi realizada quatro anos depois dessa batalha quase dez anos enfim foi apresentada pela primeira vez sete anos após o término da guerra e enfim apontando para essa calmaria que se pretendia e que como sabemos não foi bem assim que aconteceu né depois do fim da guerra do Paraguai o império civil numa tensão racial justamente numa tensão quanto ao sistema escravista ainda vigente muito grande os soldados que voltaram libertos da guerra que lutaram ombreados aos soldados brancos ajudaram a criar esse clima de consternação nação com a escravidão que já era um regime em decadência naquele momento no momento do início da guerra o que só aumentou com o término do conflito em grande medida as tensões vivenciadas na guerra do Paraguai que foi o momento de apogeu do Império Brasileiro a guerra que iniciou como um momento de grande heroísmo de Pedro II quando em 1865 vai ao front se veste de gaúcho e defende a pátria encarna a pátria ele mesmo como um imperador combatente esse momento de apogeu representado pelo início da guerra ao fim da guerra depois de cinco longos anos em que o Império se se endividou muito a inflação aumentou as mortes foram sentidas pelo povo brasileiro a cólera trazida dos campos de batalha se espraiou pelas grandes cidades o descontentamento com o Império então se disseminou e com isso e com isso enfim a guerra que foi o momento de apogeu marca também o início do declínio do Império que vai ser encerrado em 1889 com o golpe republicano empetrado justamente por membros do oficialato do exército que participaram como dirigentes no processo da guerra então ainda tem outras coisas tem outros slides aqui mas enfim agora vou ouvir um pouco de vocês quero vamos ver aqui o que esse nosso diálogo essa nossa conversa ainda pode render sobre a tela é isso Laura Lúcia gente muito obrigada eu já coletei aqui algumas perguntas uma coisa gente em algum momento perdeu a sua câmera na verdade ela está travada então acho que se você puder reiniciá-la seria bom eu acho que é muito importante assim muito interessante muito rico a gente ouvir toda a sua explanação sobre essa tela eu acho que de alguma maneira a gente se afasta desses códigos dessa forma de decodificar e é sempre um exercício difícil né assim da gente conseguir fazer essas leituras ainda mais tentando criar né essa relação com como essa pintura foi recebida na época então da recepção crítica da época seja em códigos visuais né em termos de composição de tantas referências que ele está citando mas mas também de como todos esses subtextos que você né apresenta também também foram lidos a época né além de uma ideia de imagem como que também tudo isso foi lido eu vou colocar aqui algumas coisas que eu acho que você poderia né já engatar que é Lúcia mesmo com a maior representação negra nós podemos ver a batalha do Havaí ainda como um contraponto a miscigenação visto que o exército paraguaio se apresenta etnicamente muito mais misturados é e como que era o contexto uma década antes da programa da proclamação da república e do fim da escravidão a obra se relaciona com isso bom quanto a questão da miscigenação ela é muito mais muito mais difícil né muito mais controversa e enfim difícil de ser traduzida numa pintura nesse momento eu acredito a partir de uma leitura que faço isso principalmente na tese para quem tiver curiosidade de ver no detalhe na tese de doutorado no último capítulo dela eu faço essa leitura de uma de uma enfim do que eu percebo como ensejos abolicionistas de Pedro Américo nessa pintura como esse mais do que abolicionista esses apontamentos para uma para uma igualdade na condição de cidadãos igualdade como cidadãos não além disso mas da população negra do Brasil a partir da crítica daquele momento a crítica de arte questiona e eu acho que é o mais interessante de tudo é a crítica nos faz perceber o quanto era pouco o olhar da época era pouco afeito não era acostumado a ver a pintura de negros um dos questionamentos é que a cor da pele a tonalidade da pele dos negros é muito estranha então eles falam toda pintura tem o seu ponto negro porque de fato não dá para entender se é preto será que era um negro que Pedro Américo queria representar a crítica se pergunta aquele corpo estendido em primeiro plano será que era um negro porque é uma cor muito pouco clara para eles o que eu acho muito curioso da gente perceber porque é isso que nós temos hoje já falado bastante sobre como cor de pele é uma convenção social né nós nos acostumamos a ver na pintura a pele rosada como a representação do tipo branco do tipo enfim descendente de europeus do tipo ariano se quisermos mas o quanto a convenção da pele rosada como representação do branco nos soa como o tom de pele aquele tom de pele como vinha nos lápis de cor né nos conjuntos de lápis de cor e como então a pele negra naquele momento não se havia nem a convenção de saber como pintá-la a crítica de época demonstra será que é um negro porque está pintado daquela cor há um estranhamento muito grande com a representação daqueles negros assim colocados então eu acho enfim que sobre miscigenação ainda é um tema que ali quando a gente está discutindo a abolição da escravidão uma questão ainda longe da abolição ainda longe de direitos cidadãos para os libertos né os libertos que foram conquistando direitos ao longo do tempo até a abolição e conquista dos seus plenos direitos no país nesse momento falar de miscigenação eu acho enfim não mesmo no que desrespeita aos paraguaios eu não vejo tão miscigenados mas muito fenotipicamente representados como indígenas como guaranis que são e enfim nesse momento esse eu acho que esse é o central para encerrar e responder nesse último ponto da pergunta nesse momento em que a tela é apresentada dez anos antes da abolição o grande tema do Brasil era a questão racial tudo que se falava tudo que se pensava atenção permanente era a questão racial em todos os jornais em todas as revistas sobre diferentes pontos de vista é a tensão racial e a tensão da escravidão que se apresentava nesse momento por isso que eu acho que a tela do Américo está dialogando é com isso está falando para esse tempo Pedro Américo que rejeitou pintar a batalha de Guararapes ao meu ver por causa disso não queria pintar essa visão estática que se tinha da batalha de Guararapes como formadora do povo brasileiro a partir desses três conjuntos ele queria pintar algo como é o título dessa palestra contemporâneo do porvir essa é uma frase que Pedro Américo diz quando ele rejeita a pintura de Guararapes ele fala eu não quero pintar o passado eu quero pintar algo contemporâneo do porvir ou seja contemporâneo do futuro é muito curioso essa expressão que o pintor usa para dizer para rejeitar Guararapes e pintar Havaí como pintou com essa mistura de brancos e pretos com essa presença dos negros ombreados e dignamente lutando com coragem no exército brasileiro e acho que enfim esse é um aspecto interessante de perceber na pintura e que deve ser valorizado entendido a partir da leitura das críticas de época então enfim essas camadas de temporalidades que permitem a gente dar um novo olhar para uma tela já tão antiga e já tão discutida. E um outro comentário acho que também assim um pouco pensando nessa questão de uma consciência histórica né assim desse afastamento um comentário uma pergunta se podemos considerar que essa obra seria menos fantasiosa ou alegórica do que o grito do Ipiranga por exemplo ao considerar que ele usou o esboço testemunhal de Eduardo Martino como que é essa toda pintura de história nesse período e essas pinturas para falar especificamente minha teia essas duas da Batalha do Havaí e do Grito do Ipiranga são pinturas que como os próprios artistas dizem a próprio Pedro Américo que diz não querem ser fiéis ao acontecimento mas sim retratá-los como eles merecem estar representados na história então nenhuma pintura de história deve ser lida não pode não deve ser lida por quem a vê por nós observadores como um um retrato da realidade os próprios artistas não quiseram assim fazê-la então a ideia não é que a gente veja a pintura para entendendo que assim que aconteceu aquele evento mas sim como uma representação elevada daquele momento histórico que os artistas tinham o ensejo de representar a Batalha do Havaí é um tipo de pintura diferente do Grito com certeza principalmente por essa série de acontecimentos que se desenrolam simultaneamente que dão essa esse dinamismo a essa pintura esse dinamismo tão contemporâneo a nós dessa pintura que pode ser vista quase como uma história em quadrinhos como eu disse antes bastante diferente do Grito do Ipiranga da Proclamação da Independência que vai ser posterior e acho que principalmente o que difere essas duas obras é o momento da trajetória do Império e do próprio artista né Pedro Abérico quis devolver na minha impressão e vou discorrer sobre isso futuramente mas quis devolver ao Império algo muito mais ordenado muito mais organizado na eminência da queda do Império que é quando ele pinta o Grito do Ipiranga lembremos que ele começa a pintar ainda em 1888 às vésperas do golpe republicano e a tela só vai ficar pronta depois já do fim do Império então esse outro momento da pintura também eu acredito que tenha levado o Pedro Américo a fazer no Grito algo mais exaltador do Império e menos dinâmico do que na Batalha do Havaí mas nenhuma das duas deve ser entendida como enfim um retrato fiel dos acontecimentos porque não se propunham a isso inclusive então já mais nessa diferença né do que desse texto né dessa posição que tá sendo expressa nessa na tela do Pedro Américo como que a gente pode pensar nela em termos de um sentimento nacionalista brasileiro qual que seria essa especificidade em relação a outras a outras telas anteriores a Batalha do Havaí eu eu acredito enfim que a Batalha do Havaí é uma tela é a tela mais importante na trajetória de Pedro Américo essa tela a maior em tamanho né essa pintura monumental que eu convido a todos que puderem e numa próxima visita ao Rio de Janeiro quando nos for permitido voltar a viajar que conheçam o Museu Nacional de Belas Artes e que conheçam e vejam lado a lado a Batalha do Havaí junto da Batalha de Guararapes que ainda estão colocadas na mesma galeria assim como estiveram em 1879 e essa pintura de Pedro Américo eu acredito que ela é muito importante pela forma como se colocou no debate artístico e no debate social da época é uma pintura que teve um grande peso na construção da discussão sobre a Escola Nacional de Pintura Brasileira o embate que ela teve com a Batalha de Guararapes é também um embate artístico sobre estilos a Batalha de Guararapes num estilo tido como mais romântico a Batalha do Havaí numa pintura mais expressionista nos termos de época não pensando no expressionismo do século XX mas também foi então um embate artístico formal que houve naquele momento Pedro Américo apontando para essas vanguardas daquele momento na Europa e dialogando com um tipo de pintura diferente do que Meirelli se propunha a fazer por isso que é difícil não se valora como a crítica de época fez para nós é muito difícil valorar qual das duas é melhor entre Guararapes e Havaí porque são duas batalhas com propostas artísticas diferentes de serem resolvidas como resolver uma pintura de batalha mas acho que o grande valor dessa tela do Pedro Américo além do grande valor artístico é uma pintura excepcional do ponto de vista formal uma pintura muito ousada no tempo dele por esse dinamismo que ele apresenta é também eu acredito uma pintura com esse discurso em que o artista coloca a mão dele a opinião dele sobre os acontecimentos políticos do império de forma bastante presente e eu acho que isso é um gesto muito contemporâneo e que valoriza a pintura nesse sentimento nacional que a questão coloca eu acho que é isso das perguntas que tivemos aqui nos comentários uma pergunta já bem mais específica se o Pedro Américo quando ele esteve na Espanha se ele teve a oportunidade de conhecer a obra do Goya já que inclusive ele estava conectado com essa outra cena como por exemplo o 2 de maio e o 3 de 1988 se ele ou acho que também outras referências com que ele também teve contato sobre Goya o que eu acho que é o mais interessante da gente pensar eu não enfim não ousaria aqui responder sobre a passagem de Pedro Américo na Espanha não pesquisei exatamente isso mas o que é importante da gente ter em mente é que na década de 1860 houve a primeira impressão como livro das litografias dos desastres da guerra de Goya então com certeza Pedro Américo teve contato com essa com esse repertório de imagens é um repertório de imagens muito importante nesse nesse enfim nessa na pintura de batalhas na pintura de história os desastres da guerra que Goya faz vão impactar enormemente os artistas a partir dessa sua visão enfim dessa composição que foi então impressa e circulou a questão da impressão é que então circulou comercialmente veio chegou ao Brasil na década de 60 de 1860 então Pedro Américo conheceu esse repertório Pedro Américo com certeza dialogou com isso e os desastres da guerra então podem aparecer sim e podem ser vistos podemos podemos vislumbrar os desastres da guerra do Goya nesse sentido mais etéreo na pintura de Pedro Américo com certeza A Batalha do Havaí poderia ser considerada um cruzamento entre uma tradição mais status quo das belas artes e a modernidade e as tecnologias visuais que a partir de 19 começam a ganhar mais espaço na arte você mencionou também essa ideia de colagem Pedro Américo é um artista e há pesquisas mais específicas que se detêm sobre esse aspecto dos usos que Pedro Américo faz das tecnologias visuais Pedro Américo se utilizou largamente da fotografia mas também há pesquisadores que apontam para uma forma específica do uso da fotografia nas telas de Pedro Américo inclusive particularmente na Batalha do Havaí que o artista faria uma projeção uma espécie de projeção da fotografia na tela e a partir disso pintava por cima então quer dizer sim, Pedro Américo se valeu largamente dessas novas tecnologias visuais acredito que a Batalha do Havaí é acredito não, enfim ela é fruto do seu tempo e insisto esse foi um tempo que no Brasil foi muito marcado pelas tensões raciais e também pelo desenvolvimento e pela circulação das novas tecnologias visuais então Pedro Américo está dialogando com isso o uso da fotografia poder pintar essa tela na Europa em Florença retratando essas personalidades que eram tão conhecidas ele tinha que ser muito fiel aos traços de Duque de Caxias ao general Osório a cada um dos oficiais que foi ali representado e todos eles são personagens históricos conhecidos que estiveram na exposição de 1879 então eram comparados pelos pelo público olhava para Osório na tela fazia comentários sobre a semelhança e Pedro Américo só pode pintar essa tela na Europa pelo uso dessas fotografias pelo uso dessa tecnologia visual e ao mesmo tempo Pedro Américo ainda é do século XIX é um expoente da Escola Imperial de Belas Artes da Aiba que tem essa tradição tem esse diálogo com a tradição artística muito destacado como aparece por exemplo nessas acusações de plágio que hoje nós entendemos não como plágio mas como citações que ele faz aos grandes mestres europeus esse era uma forma de elogiar os mestres e também de dizer ó eu estou à altura deles eu estou dialogando com eles eu quero ser um deles e por isso eu afirmo na minha pintura que eu sei como eles fazem e faço então parecido ou cito determinadas obras então Pedro Américo sim ele faz ele tem ele é uma figura dessa transição desse momento de transição transição império república transição da modernidade no Brasil e que tem esses hibridismo por assim dizer se quisermos na tradição e na modernidade artística e a gente falou um pouco sobre a recepção da crítica da crítica mais especializada na época e um pouco de como ela está comentando toda essa imagem já construída mas se a gente pensa na recepção que o império teve nessa época acho que talvez até uma posição mais oficial assim como foi essa essa recepção e também esse resposta crítica se é que isso isso eu acho um aspecto super interessante que eu também me detenho nessa minha análise que eu realizo na tese de doutorado porque o império repetindo o que eu acho importante o império o ministério do império encomendou ao Pedro Américo uma pintura da batalha de Guararapes pagou adiantado ao Pedro Américo quando recebeu o Pedro Américo falou vou fazer mas não vai ser Guararapes quero fazer outra coisa vou fazer a guerra do Paraguai o império então bateu na porta do segundo ou de outro que era tão ombreado a Pedro Américo o outro grande pintor de história da academia que era Vitor Meireles e pediu então Meireles faça você Guararapes e a partir daí os dois pintaram simultaneamente cada um a sua batalha Pedro Américo que quis pintar a guerra do Paraguai num momento em que o império não queria mais falar sobre o assunto da guerra como eu disse a guerra que no início foi razão de júbilo para Pedro II Pedro II que foi ao campo de batalha fez circular no Brasil as fotografias dele como voluntário número um vestido de gaúcho nos campos de Uruguaiana no Rio Grande do Sul então isso que já tinha sido motivo de júbilo virou motivo se não de vergonha mas de foi algo que Pedro II não celebrou o fim da guerra Pedro II evitou fazer celebrações sobre o fim da guerra porque quando a guerra acaba já há o preço cobrado o preço em vidas o preço monetário o preço social já havia sido muito grande em 1870 a guerra já não era popular Pedro Américo decide pintar uma batalha em 1872 Pedro II não queria mais falar sobre o assunto mas Pedro Américo insistiu e ele que quis então fazer essa essa celebração enfim esse essa referência a guerra do Paraguai e eu acredito que Pedro Américo primeiro ele tem uma visão crítica quando ele decide fazer essa pintura é uma pintura que tem esse aspecto da civilização versus barbárie tem mas faz também ao mesmo tempo essa crítica da guerra aquela família que é engolida pelo conflito as crianças uma criança morta um ancião um velho cego envolvido naquele turbilhão é uma crítica é uma é um apontamento para o que houve com a população paraguaia um apontamento crítico para o que houve com a população paraguaia então a tela trouxe à tona fez reviver sete anos ou nove anos depois do fim da guerra sete anos a primeira vez que ela é apresentada mas em 1879 é que ela vai ser mais comentada nove anos depois do fim da guerra Pedro Américo traz de volta a pauta essa guerra do Paraguai com tudo que ela trouxe de prejuízos ao império e ao povo brasileiro então enfim esse é um aspecto também que eu acho que mais uma vez é a mão do artista intencionando provocar essa discussão e acredito que há sim uma crítica uma crítica à guerra enfim um posicionamento bastante expressivo do Pedro Américo nessa pintura acho que a gente está chegando no momento de encerrar eu queria saber Lúcia se você mesma tem alguma outra colocação a respeito de tudo isso eu vou para encerrar eu vou prometo ser muito rápida mas eu acho que a gente não pode deixar também de de lembrar de evocar um outro aspecto final sobre a pintura de história não só a batalha do Havaí mas o conjunto das pinturas de história que são como uma das questões aqui foi provocada nesse sentido são muitas vezes vistas como verdade uma pintura de história que a gente quer ler como uma representação de fato ocorrida e como nós observadores devemos olhar sempre com crítica sempre entendendo aquela pintura como uma interpretação do artista e tentar encontrar nos documentos de época enfim numa série de camadas de que a pesquisa nos permite acessar para encontrar caminhos que nos ajudem a interpretar essa obra falo isso porque e com essas imagens aqui eu encerro essa apresentação a batalha do Havaí que foi essa pintura feita por um artista que nunca pisou no Paraguai como eu disse que não não conheceu até o fim da vida Pedro Américo não conheceu os campos paraguaios Pedro Américo então fez todo esse esforço para ser um pouco para ser mais verossímil mas ele não se propôs a ser a ser o pintor daquela realidade essa pintura foi aqui nessa fotografia de 2017 foi utilizada pela comissão do Sesc Centenário da Epopeia Nacional como é conhecida enfim como é conhecido uma comissão de comemoração dos 150 anos do fim da Guerra do Paraguai do governo paraguaio feita agora pelo governo paraguaio essa representação da tela do Pedro Américo sendo sustentada por esse essa figura aí na frente desse terreno aonde o governo paraguaio está agora construindo um parque um parque em homenagem à Batalha do Havaí é o sítio histórico aonde teria se desenrolado a batalha e aqui a gente vê então um representante dessa comissão segurando a representação da tela da Batalha do Havaí como quem afirma foi aqui que isso aconteceu é esse terreno que Pedro Américo retratou e Pedro Américo nunca foi para lá a tela aqui é utilizada mobilizada com um documento que serve para justificar a decisão enfim a afirmação de que esse é o sítio histórico sobre o qual se desenrolou a batalha pelos próprios paraguaios então história e memória o tempo todo se dialogam aqui a história como ela aconteceu e a memória como ela é construída a partir do presente hoje o Paraguai sob uma presidência da república que tem uma visão favorável a Solano Lopes que volta a rememorar o mito de Solano Lopes o lopismo que foi criado o lopismo o mito e a evocação a Solano Lopes foi forjada enfim alguns anos depois da guerra mas foi fundamentada nos anos da ditadura militar do século 20 da ditadura militar de Stroessner sobre o Paraguai foi quando as estátuas de Solano Lopes se espalharam pelo Paraguai e o mito de Solano Lopes foi difundido como um ditador que enfim construiu a nação paraguaia a presidência atual do Paraguai volta a evocar esse discurso e portanto utiliza nesse momento se utiliza da pintura do Império Brasileiro para justificar a construção desse sítio histórico em homenagem aos que tombaram na Batalha do Havaí então isso é o uso da memória a memória então querendo a memória usando como bem entende ou seja nós hoje interpretando a história como interessa ao momento presente nesse caso Paraguai e o Paraguai então evocando uma um heroísmo da guerra do Paraguai tentando rememorar hoje um heroísmo da guerra do Paraguai e aqui essa curiosa similitude essa curiosa identidade que a gente pode perceber entre a estátua equestre de Solano Lopes construída na década de 60 do século 20 1960 uma estátua equestre que se encontra na capital Assunção e que se tem uma identidade que nem sou só eu que afirmo mas aqui nesse próprio banner da comissão de comemoração dos 150 anos da guerra nós vemos essa referência Solano Lopes aqui referido espelhado se assim quisermos em no general Osório que foi o grande herói brasileiro então história e memória se interpõe o tempo todo e eu acho também para finalizar para a gente perceber para que a gente tenha esse olhar crítico e saber que a memória é construída no tempo presente então nós vamos reconstruir o passado a partir dos interesses atuais é importante que a gente que está vivendo um momento histórico agora um momento histórico dessa pandemia um momento histórico em que a gente vê a população do Brasil sofrendo enormes perdas vivendo um luto coletivo social muito expressivo e que atinge principalmente os mais vulneráveis que mais uma vez como a guerra do Paraguai é a população negra a população pobre que está morrendo principalmente ou em maior número nesse momento da pandemia então eu acho importante que assim como Pedro Américo nos trouxe para o primeiro plano esse negro tombado com o crânio aberto é importante que a gente hoje na construção da história vivendo esse momento histórico que a gente saiba evocar e que a gente saiba lembrar esses que estão pagando o preço dessa pandemia essa pandemia que enfim nós não podemos naturalizar a gente não pode naturalizar essas mortes que assim como na guerra são mortes que não permitem o luto nós não estamos podendo velar os nossos mortos assim como os soldados mortos na guerra não puderam ser velados pelos seus familiares e não podemos naturalizar um momento como esse é preciso que a gente se atente e que a gente perceba enfim esse momento histórico da forma crítica como merece e que a gente possa apontar que a gente possa fazer desse momento tão desesperançoso que a gente possa fazer dele enfim fazer desse momento uma chama que aponte para o investimento na cultura o investimento na educação investimento na ciência porque só assim a gente vai sair de tempos tão difíceis não queremos mais nem guerras como a do Paraguai e muito menos essa enfim esse genocídio que estamos vivendo hoje no Brasil dessa população vulnerável e não só da população em geral sofrendo as consequências desse desgoverno frente a pandemia Muitíssimo obrigada pela sua contribuição tanto pro programa de palestras como mesmo pra leitura né pra atualização do evento de como tudo isso é construído é é obrigada a você e também obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco é tanto comentando como parte acompanhando a gente a próxima palestra que vamos fazer será no dia 17 de abril também vai ser transmitida aqui pelo YouTube e é e aproveito então pra deixar o convite pra todos vocês muito obrigada Lúcia muito obrigada todo mundo desejo um bom fim de semana e fiquem em casa e se cuidem a gente vai fechar aqui e aí e aí e aí Obrigado.